Salve, salve, Praia Brava! Muito boa tarde a todos os nossos telespectadores. Galera vem chegando por aqui. Muito boa tarde, ao vivo aqui, olha lá, Praia Brava tá funcionando. O vento vem entrando no quadrante de norte agora nesse exato momento. Olha ali, boa série na remada, Borebord. Acabou fechando. Maré enchendo nesse exato momento. Ao vivo pra vocês, nas areias da Praia Brava, nesse sabadão de sol. Vamos dar uma geral na câmera aí pra galera. Pra galera ficar por dentro do que está acontecendo por aqui. Praia lotada por aqui, mas olha, vamos voltar pro que interessa. Praia Brava. Mundo das ondas aqui pra vocês. Sempre conectados. Galera aí, ó, dia de sol. O vento vem mudando nesse exato momento. Então não se esqueça, chegou aqui na praia, pague sempre o seu ingresso. Retire pelo menos cinco micro lixos. E vamos ajudar a preservar a nossa querida Praia Brava para as próximas gerações. Olha só que dia lindo de praia. E se você encontrar um animal marinho debilitado, morto e até mesmo descansando, entre em contato com o projeto de monitoramento em praias, através do telefone 0800. É, 642-3341. Olha aí, que chega nas nossas transmissões aqui no Instagram. É o Luquinhas Bastos. É, boas ondas, meu querido. É, tem altas gatas, tem várias sereias. Mas a nossa informação tem que ser do mundo das ondas. Tá legal aí a transmissão pra vocês, o áudio. Manda um joinha aí. Galera que vem chegando por aqui. Olha ali, ó. Ondulação entrando de leste ali, com séries ainda de até um metro. De acordo com os gráficos do Surf Guru, seu melhor portal de previsões das ondas do Brasil. Temos previsão de sol ainda pra esse sabadão. Mas amanhã temos uma previsão de uma nebulosidade subindo de sul, junto com o vento sul. Então temos uma previsão amanhã para o fim do dia de vento sul. O vento acorda no quadrante de oeste, de acordo com os gráficos. Olha aí, Praia Brava, sempre linda pra vocês. Me coloca no manual. Então pra você que tá ao vivo. Então fique sempre conectado com a gente. Seja um assinante agora do Surf Guru Pro. Ó, então acesse agora os nossos portais www.surfguru.com.br E garanta com 15 dias de antecedência, todos os gráficos espectros da melhor praia pra você surfar. Olha quem tá aqui nas areias da Praia Brava. É a nossa querida Bárbara. Ela é atleta da Vans aí, visitando as areias. E também tem uma lojinha aqui, a Scarpage. Então fica a galera que tá passando ali pela Carlos do Mundo András. Dá uma passadinha ali na Scarpage. E aproveita pra conhecer a loja da nossa querida Bárbara aí. Olha ali, boa série. Acabou dando no meio da espuma. Temos previsão que as ondas vão abaixar aí. Pra você que tá nos acompanhando ao vivo. E agora, nesse exato momento, acontece na praia Dota Laia o Molesem Vibe. Serão todos os finais de semana. Isso mesmo, galera. Olha só, até show de fotografia nós estamos vendo por aqui. É criançada. Todo mundo por aí. Criançada sempre aí. A galera fazendo fotos pelas areias aqui da Praia Brava. Sempre aí a galera conectada conosco. Uma criançada aí, aproveitando. Então isso aí, sempre ao vivo. Com altas ondas ali. O Mara, ele vem baixando hoje de manhã. Tivemos bastante onda. E lembrando, né, que o Molesem Vibe fica o 2021. Será um mês com campeonato de surf. Será um mês com muito slackline. Corridas. Também teremos atrações culturais. E sabe o que é melhor, galera? Também muitos eventos ecológicos. Teremos aí três mutirões e palestra. Então fica o convite pra todos irem lá na Praia Dota Laia. Nesse exato momento aqui na cidade do Itajaí. E aproveitar aí, né. Olha só, que dia lindo. A galera ali aproveitando pra cair na água. Se arrumando. Vestindo a sua roupa de borracha. É, ao vivo aqui pra vocês. Sempre lindo. Sempre maravilhoso. Coisas da Praia Brava. Dia lindo. De sol. Fotógrafo ali batendo umas imagens. É só aqui na Praia Brava que você vê tudo isso. É Praia Brava sim. Mas vamos pro que interessa. Porque tá passando aqui nos céus da Praia Brava. Se não é ele. O nosso pássaro voador. Isso não é. Olha aí. A galera aproveitando. A garota ali fazendo as suas fotos. É. Tá fazendo uma sessão ali de burke. O cara ali. Tá uma meia hora já batendo as fotos ali. E o cara aqui do lado aqui com esse som alto. Pô, vamos respeitar aí o espaço de todos, né galera. Vamos arrumar essa imagem que quase caiu o tripé. Quase caiu tudo aqui. Mas é isso aí. Olha a galera ali vestindo a roupa de borracha agora. Pra dar uma quedinha aqui na frente. Seja um assinante do Cifiguru. E vamos aqui. Vamos galera. Galera aí. É isso aí cara. Coisas da Praia Brava. Então pô, vamos respeitar o espaço do próximo. Quer trazer a sua caixinha JBL pra areia? Escuta só o seu som pra você mesmo. Galera não quer escutar o som dos outros não. Vamos escutar aqui o som da natureza. Olha lá. Tem um cara nadando lá no Goldside. Lá fora. Ah, mas ele tá com uma boia de... Tá com uma boia ali. Acho que deve ser um guarda-vida. Vamos mudar aqui. Vamos mudar nosso posicionamento de câmera. Então olha aqui ó. O cara aqui. O cara não tá respeitando o espaço do próximo. Uma caixa de som alto. Então vamos respeitar o espaço dos próximos aí né galera. Vamos respeitar o espaço de todos. E lembrando que a Associação de Surf das Praias de Itajaí aí. Ela está com uma ótima campanha para angariar novos sócios. Corre lá para o portal da SPI. Tracinho SC de Santa Catarina.com.br. E fique por dentro de todas as informações do mundo do surf. E não se esqueça. Chegou na areia. Vamos pagar o seu ingresso. Vamos ajudar a retirar o micro lixo da areia. Isso só depende de nós mesmos. Então olha. Praia Brava aqui para vocês ao vivo. Nesse ótimo dia de sol. Galera ali sorridente. É isso aí. A galera sempre linda, maravilhosa. Vamos continuar a nossa caminhada. Porque a nossa transmissão tem que continuar ao vivo aqui para vocês. Galera conectada conosco. Então aí, vamos evitar de sentar em cima da rexinga. Vamos aí respeitar o limite da rexinga. Sempre um metro à frente. Vamos aqui. Vamos posicionar a nossa câmera. Aqui para vocês. Olha aí. Praia Brava aqui para vocês ao vivo. Diretamente do litoral norte catarinense. Temperatura local de 21 graus nesse exato momento. E lembrando que o Mollens in Vibe serão todos os finais de semana. Com muito esporte, slackline, corridas e muito mais. Teremos atrações culturais. É um evento organizado pela Associação de Surf das Praias de Itajaí. E oferecido, é claro, pelo bravíssimo Privé de Residência. E também Fico 2021. Olha ali. O bodyboard veio na onda. A onda acabou fechando. A maré está enchendo nesse exato momento. O vento já vem entrando mais no quadrante de norte. A previsão é que ele vire para o quadrante de nordeste. Com rajadas de até 25 quilômetros para as próximas horas. Então, para você que está nos acompanhando ao vivo. Dá uma melhorada. Vamos dar uma ajustada nessa câmera aqui para vocês. E não se esqueça. Você que está aí precisando de uma roupinha de borracha. Procure a Padangue Padangue Surf Shop aqui em Itajaí. E garanta já aí a sua roupinha de borracha. Condições especiais para a galera. Então, roupinha de borracha é ali na Padangue Padangue. Olha quem chega para aqui também. É o nosso querido fotógrafo, Márcio. Olha aí. Agora dá para dar uma geral aqui na nossa câmera. Estamos aqui na frente do Farm Fast Food. E galera, aqui ao lado dessa imagem. Você vai ver que é a casa da Coruja Buraqueira. Então, vamos evitar de sentar próximo com a sua caixinha de JBL. Escutar o som alto próximo do ninho da nossa querida Coruja. Cartão postal aqui do nosso bairro. Galera, aproveitando só o início desse julho. Dia 10 de julho. Isso mesmo. Agora vamos dar aquela geral lá para o outro lado. O lado do Canto do Morcego. E é isso aí, galera. Qualquer momento eu retorno aqui ao vivo. Trazendo mais informações para vocês do mundo das ondas. E tudo aquilo que vem acontecendo aqui na nossa querida Praia Brava. Chegou na areia. Apague o seu ingresso. E retire pelo menos 5 micro lixos. E vamos ajudar a preservar esse lindo paraíso para as próximas gerações. Se você encontrar um animal marinho, debilitado, morto e até mesmo descansando. Entre em contato com o projeto de monitoramento de praias. Através do telefone 0800-642-3341. Vamos repetir novamente. É o 0800-642-3341. Informe a praia e um ponto de referência para os nossos queridos biólogos irem até o local. Fazer o resgate desse animal e até mesmo preservar o local onde ele está. Seja um assinante do Surf Guru. E garanta com 15 dias de antecedência. Todos os gráficos e espectros da melhor praia para você surfar. Sem contar que tem a área do assinante onde você consegue colocar toda a sua prática esportiva. E também quer surfar naquele pico que ainda não surfou. Um banco de dados com todas as previsões dos últimos 10 anos daquele local. Então você consegue fazer um estudo daquele local que você quer conhecer. Daquele local que você quer ir lá surfar. Então fica a dica. Passou por aqui. Não deixe seu lixo na praia. E vamos que vamos galera. Ao vivo a galera aí na conexão sempre conosco. Olha aí. Olha o veleiro. Aproveitando o vento. Entrando no quadrante de norte. Virando para nordeste. Olha ali. Vamos ver se veio na remada. Acabou não vindo. As ondas estão perdendo pressão. De acordo com os gráficos é isso mesmo. Então fica a dica para a galera. Eu sou o Rabi Raimuad. Aqui diretamente de Itajaí. Praia Brava. Trazendo informações para todos vocês. Tenham todos um ótimo sábado. E até mais tarde. Não se esqueça. Inscreva-se no nosso canal. Aproveite aí para curtir o nosso vídeo. Compartilhar. Comentar. Isso é muito importante. Aqui para o YouTube entender que nós estamos aqui todos os dias. Trazendo as informações para vocês. Para a galera que está no nosso Instagram. Muito boa tarde. Tenham todos aí uma ótima conexão. A galera mandando um salve lá de Governador Celso Ramos. Galera conectadas com a gente em Portugal. A galera conectadas com a gente no Japão. Então isso mesmo. Daqui uns dias vai começar as Olimpíadas. Quem será o grande finalista do mundo do surf. Do mundo do skate. A equipe brasileira de skate já está nos Estados Unidos. Se preparando já para a primeira etapa. E já vai para o Japão aí a outra galerinha. Então fica a dica para vocês acompanharem todas as informações. E a qualquer momento eu retorno ao vivo aqui. Compartilhe o nosso vídeo. Inscreva-se aí. E a qualquer momento eu retorno aqui trazendo mais informações para todos vocês. Vamos que vamos. Acompanhe um pouco das nossas imagens.